Tá com o arroz sobrando aí na geladeira? Vem comigo que eu vou te ensinar a fazer uma receitinha com esse arroz que vai ficar muito gostosa. Com esse tantão aqui de arroz sobrando, eu vou fazer uns bolinhos de arroz na airfryer. Eu vou mostrar aqui pra você como que eu vou fazer. Pessoal, nem vou medindo, ó. Vou pegar e vou colocando aqui no processador. O arroz que eu tinha deu essa quantidade, aí eu vou colocar temperinho. Tempero a gosto. Aqui eu tenho o lemon pepper. Também páprica doce. Salsinha, cebolinha a gosto. A minha aqui tava congelada, tá? Aí você já pode bater esses ingredientes aqui. Vou abrir e agora eu vou acrescentar dois ovos. Um de cada vez, tá? Então, um ovo. Vou quebrar mais um aqui. E dois ovos. Vou estampar. Agora eu vou colocar tudo aqui nessa vasilha. Mostrar melhor pra vocês a consistência que fica, ó. Ele tem que ficar assim, tá vendo? Ele não pode ficar muito líquido, não. Senão fica difícil pra gente enrolar. Se ele tiver muito líquido, aí você coloca mais arroz ou você vai colocando, tipo assim, ó. Um ovo de cada vez, tá? Até chegar nesse ponto aqui. Ó, pessoal, ele fica assim, tá? Nesta textura aqui, ó. Vou colocar aqui, pra ficar mais gostoso, ó, queijo. Esse queijo aqui é queijo prato, mas pode ser mussarela. Eu tinha o queijo prato aqui, dá mais ou menos uma xícara de queijo aqui. Eu coloquei. Aí eu só vou misturar bem aqui. Não vou colocar sal, tá, gente? Porque o arroz pronto já tem sal, queijo já tem sal, né? Senão fica muito salgado. Tô fazendo aqui bolinha, tá? Aconselho você deixar um pouquinho com água assim, do lado, pra umedecer a mão, que facilita aí pra enrolar o bolinho. Aí você faz o formato que você desejar, tá? Tô fazendo aqui em formato de bolinha mesmo. Mas pode ser outro. Tá? Então eu vou fazendo aqui e colocando ali. Ficaram assim meus bolinhos, agora vamos colocar aqui na air fryer. Eles vão pra air fryer, pode ser no forno, se você não tiver air fryer também. E o legal desse bolinho aqui, ó, que não vai farinha, é só o arroz mesmo. Então eu coloco aqui, eu não sei exatamente o tempo, né? Vai de cada air fryer, do tamanho do bolinho e tudo mais. Eu vou colocando e vou olhando. A princípio eu coloco 20 minutos, tá? A 180 graus e eu vou verificando. Vou virando os bolinhos. Olha, ficou pronto aqui. Que coisa mais linda. Ó, ficou 35 minutos, tá? Mas é bom ir olhando sempre. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma